Quando ele chega, todo mundo se agita Quando ele canta, todo mundo canta com ele E todo mundo sabe quem é ele E todo mundo sabe quem é ele E todo mundo sabe quem é ele Vamos ver mais um momento musical inesquecível Mais um momento musical que eu tenho certeza você também estava esperando para recordar Você também estava esperando para rever Vamos acompanhar mais uma música inesquecível no nosso quadro musical Acompanhe a nossa próxima exibição Começa, vamos lá Minha sogra aquela besta cismou de me acompanhar Levou sabonete e nem só para me vergonhar Minha nega toda prosa no maior samba canção E meu filho João Senhor Tocou um ciríndio dentro do meu calção Aí o bicho pegou Domingo de sol Domingo de sol De repente o reboliço era minha sogra se afogando Eu pulava de alegria e o sonho estava se realizando Mas tudo que é bom Mas tudo que é bom dura um pouco Não salva a vida um tremendo negão Trouxe a velha no braço Mas na onda perdeu o calção Aí o bicho pegou Que confusão Perdão Que confusão Todo mundo é chave enorme A coragem do negão Que confusão Que confusão Todo mundo é chave enorme E a coragem do negão Domingo de sol Adivinha o caminhão Aluguei o caminhão Vou levar a família na praia de rango Domingo de sol Domingo de sol Humberto Quando o bota de Berimbá Mata da minha praia Mas o Berimbá faz parte da praia também Vou lá na Ribeira fazer uma saliança dentro da Você sabe que é o que o bicho pega Já imaginou rapaz Humberto a seguir A praia é a mais barata do Brasil Ô governador Estão querendo cimentar a minha praia Yes Já temos outra oportunidade Com mais um quadro musical Aguardem a nossa próxima apresentação Lá, 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 Obrigado.